Olhou para mim Tentando encontrar Um coração queimando de amor E eu estava aqui, esperando te encontrar E ouvi a sua voz a me chamar E quando eu te ver, será que vou conseguir falar? E quando eu te ouvir, será que eu vou ficar de pé? Espero que contigo eu viva pra sempre, sempre, amém E quando eu te ver, será que vou conseguir falar? E quando eu te ouvir, será que eu vou ficar de pé? Espero que contigo eu viva pra sempre, sempre, amém Amém